Ele é o que? Esse trache. Ele é o que? Trache? Não suporto ele. Eu sou trache, mas você fica atrás de mim, né? Ah, você é trache, sai daqui. É, mas tu sai de trás de mim, né? Não, você é trache, você fica pedindo dinheiro. Aí eu sou trache, né? Aí pras coisas eu sou bom, né? Pra dar dinheiro pra você, tudo é o seu trache. Aí eu sou trache, aí eu sou trache. É, eu sou trache de banco pra você. Então eu sou marido de tal... O que que você quer morar de tal? Então pra que você quer morar de tal? O que você quer morar de tal? De meu dinheiro, eu só quero dinheiro. Dinheiro? Você só quer meu dinheiro pra que, então? Eu não sou obrigado a sustentar você. Eu não sou obrigado a sustentar você. Ah, é sim? Você tem que sustentar e seu marido. O que que é ver? Meu marido já tá me sustentando muito bem. Ô, Miguel, tudo bem, Miguel? Tudo bem, João. Tranquilo aí. Miguel, que coisa louca isso aí, meu. Vocês dois. Catarina, você namorou alguém? Já namorei. Já namorou primo? Primo não. Ah, namorou alguém? Nossa, meu pai me mata. Não, namorou, namorou. Você nunca... Você tem primo? Tenho, bastante. Você namoraria um primo seu? Não. 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 Não, mas eles namoraram, você sabe? Você sabe o segredo que ela vai revelar pra ele? Sei. E se fosse com você isso? Eu... Eu acho que eu surtava. Surtava? Eu surtava. Você surtava? Eu ia querer matar. Então, o que que é surtar? Então, você vai surtar. Eu ia fazer barraco, né? Não faça isso. Eu ia fazer o barraco aqui. Fazer barraco, gente. Já chega com a outra doida. Você sabe o que que ela falou aí? Que ela quer surfar, né? É onde pega a onda, assim, pega... Não, surfar é outra vez. Surtar. Então, surfar. Não. Surtar. Tá quieto. João, por que que você não mandou despejar ela ainda? Viu, viu, viu? Viu, vem, tirando. Olha aqui, ó. Viu? Você e ela se dão muito bem. É chato. Você e ela se dão muito bem. As duas amas... O que vocês e duas amas é fofoca. O que vocês e duas amas é fofoca. Vocês duas se dão muito bem. Você e duas tem que dar a mão e sair andando. Nossa família. Você é pior que câmara de jornalismo. Miguel. Oi. Ah, no caso, a Nayara, ela é fofoqueira? Muito. Parece câmara de... Parece reportagem. A primeira sai na rua pra ficar na janela. É mesmo? Por ir na vida dos outros. É que nem aquela ali. A doa tem que dar a mão e sai andando. Vamos dar mal? Vamos? Deixa eu falar um negócio. Pode falar mal da minha família. Lá em casa ninguém presta mesmo. Então você mesmo se fala que você é fofoqueira. Nem na minha família, ali, tô aqui. Pera aí. Ô Miguel, você namorou ela quanto tempo? Um ano e meio. Um ano e meio. Mas você se apaixonou. E tua mãe? Foi a tua mãe que é irmã da mãe dela? Meu pai é irmão da mãe dela. Ah, o teu pai. O teu pai que é irmão da mãe dela, exatamente. Ah, os dois não aceitavam. Não aceitavam? Não. Ele namorou um ano e meio e não virou galo. Pera aí, meu. Ele nem virou galo. Ainda ficou piso desse jeito pequenininho. É que não prestava pra nada. Mesmo. Néia, ela tá pronta? Sim, John Kleber. Pode revelar o segredo. Pode revelar. Então, eu tô aqui pra te revelar porque eu não tive como conversar com você em casa. Porque você não deixa. E o meu segredo que eu tenho que te revelar é que eu só fiquei com você não foi por amor. Porque eu nunca te amei. Eu só fiquei pra criar a experiência com você na parte sexual. E porque eu sempre quis conquistar o meu marido que eu tô hoje em dia. Eu, hein? É, você conquistou ele e vive atrás de mim. Vivia porque eu não vou viver mais. Não, viu? Você vive ainda. Até de faca você vai atrás de mim. Até de quê? Até de faca. Até de faca você vai atrás de mim. Ia. Se eu tô no baile com os moleques bebendo, fumando, você não vai atrás. Vai, vem, 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 vem. Vai. Vem cá, peraí. Isso é verdade? É verdade. Mesmo casada? Mesmo casada, ela vai atrás de mim. De faca ainda. Foi no começo, viu, John Kleber? Agora não foi mais. Você não tá indo mais? Mas se você não amava ele, por que você ia atrás dele? Porque ainda tinha um sentimento dentro de mim. Você sabe, né, João? Quando faz amor a primeira vez, não esquece. Esqueça. Entendeu?